Muitos encontros aqui, né, com o povo da saúde, com os educadores, né, tem a faixa, deve estar desde aquela época aí a faixa. E foram muitos encontros aqui, mas eu tenho a sensação de que hoje é o dia que essa história está mais cheia. E isso é muito significativo, né, é sinal que a gente não perdeu essa eleição. É sinal que a gente não perdeu essa eleição. Porque é verdade que a gente queria ir para o segundo turno por uma razão intervidente. A gente queria, de fato, governar a cidade. Desde o início, e nós falamos isso muitas vezes, desde o início a gente falou, a gente não está entrando nessa disputa para marcar posição. A gente está entrando para disputar uma eleição e para ganhar a cidade. Não é para marcar posição, a eleição de um bom número de vereadores vai ser consequência, não é um objetivo maior. Isso vai acontecer, e aconteceu. E vai dar trabalho a bancada. E tem mais é que dá muito trabalho. Agora, o objetivo era o segundo turno para disputar a cidade, eles fizeram de tudo para que não tivesse segundo turno, porque sabiam que se fosse para o segundo turno, perderiam essa eleição. Então tinham, de qualquer maneira, que ganharam o primeiro turno. E não tiveram, não tiveram qualquer pudor em fazer qualquer coisa para ganhar no primeiro turno. Compraram partidos para bancar, fazer aliança com 20 partidos, fugiram dos debates. Enfim, sabemos o que aconteceu. Mas essa campanha marcou a vida de cada um de nós. E é muito importante, passado o tempo, eu não sei quantos dias da eleição, talvez 20 e poucos dias, é isso? É, né? 22 dias da eleição. A gente consegue lotar o auditório, uma quantidade enorme de companheiros que estavam no dia a dia dos comitês, sendo ou não do pessoal, e eu quero dizer que isso é importante. Eu acho que é correta a fala de muitos companheiros aqui, dizendo, se filha o pessoal, entre no pessoal. E eu também quero, quero ver, um dos grandes objetivos é ver o partido crescer, o partido ter os núcleos funcionando, os núcleos por bairro, os núcleos por tema, o núcleo por militância, queremos ver o partido ter a capacidade de formar a sua juventude com quadros de formação, com curso de formação política, queremos um partido com capacidade de comunicação, queremos isso. Claro, todos nós queremos isso. Mas a nossa luta é maior do que o pessoal. E o pessoal tem essa maturidade que teve na campanha, tem que ter na luta pelo Rio de Janeiro. Quem quiser vir, será muito bem-vindo ao pessoal. Mas quem não quiser e estiver na luta, também é muito bem-vindo à luta. Também tem espaço para quem está no pessoal, na construção do pessoal, e tem espaço para quem não está. E para quem não está. E eu tenho profundo respeito por isso. Porque se não fossem os militantes de todos os movimentos sociais que se aproximaram dessa campanha, essa campanha não teria sido o que ela foi. com o mesmo empenho que nós vamos construir um partido maior do que a gente tem hoje, com maior capacidade de interlocução com a sociedade, vamos também ter a capacidade de dialogar com a sociedade que não quer ter vida partidária, mas é tão importante quanto quem tem. É isso que está em jogo. E muitos estão aqui hoje e sabem, estão aqui porque acreditam que esse espaço é possível. E nesse sentido, eu quero agradecer muito, viu, Vival? A honra foi minha de poder estar à frente de um projeto como esse, de estar do teu lado em tantas e tantas lúdias e tantos e tantos bairros, né? Depois eu... isso vira uma pororoca na cabeça de a gente, né? No dia 8, eu acordei e disse o seguinte, qual é a agenda? E aí dá um vazio esquisito para que vocês... Mas enfim, já acordei ligando para o Léo, ligando para o Tomás, né? Falei, onde é que é o RJ de hoje? Ele não tinha, né? E a gente correndo e tudo. Mas foram muitos os bairros, né? Com aquela sua maquininha poderosa de som, segurando em Madureira, Pavuna, Campo Grande, tantos e tantos lugares, junto com os companheiros do PT que estão aqui. Tomás, eu não te ouvi falar, eu estava na Assembleia, eu vim para cá, né? Guilhom, Sebastião e tantos outros, com os companheiros do PCB, em todas essas lutas. Como foi bom ter todos vocês do lado da gente construindo isso. E a gente tem um caminho longo pela frente. E aí, é isso que diferencia a gente. Nós não pertencemos a uma sigla partidária. A gente não tem hoje que discutir o que a gente vai fazer em 2014 ou em 2016. Eu estou disposto a disputar 2016 e a ganhar a eleição 2016. Eu estou disposto a ganhar. Mas não é isso. Mas não é isso. Mas não é isso que vai nos envolver. Mas não é isso que vai nos envolver. É verdade que antes de 16 e 14 a gente tem que ter sabedoria para conversar, para planejar, para pensar bem. Mas de nada vai adiantar o que a gente vai fazer em 2014 ou o que a gente vai fazer em 2016, que até 2014 a gente não souber o que a gente faz no dia a dia. A gente está aqui hoje não é para programar 2014 nem para programar 2016. Não. Agradecer a ajuda dos movimentos sociais no Rio de Janeiro. É isso que nos traz aqui. E é essa capacidade de ter a pauta do que é mais justo na sociedade que pode nos dar alguma vitória em 2014 e 2016. Não é o contrário. Não é o contrário. Não somos nós que vamos guiar esses movimentos. Nós fazemos parte desses movimentos. Quem é que está resistindo para não demolição do Museu do Índio, estando ou não aqui, está do lado da gente. Quem vai lutar contra o absurdo que acontece no Maracanã e todos os absurdos que vêm no pacote de Copa do Mundo e de Olimpíada é quem vai estar do lado da gente construindo isso. E é esse resultado de luta que pode nos dar alguma vitória em 2014 ou 2016. Essa sala está lotada hoje. Essa sala está lotada hoje. E a gente não conseguiu a vitória eleitoral na última eleição. Por quê? Porque nós sabemos que nós tivemos uma vitória política concreta. Porque nós tivemos uma militância de juventude que ressignificou a política e voltou para as ruas. Nós tivemos os comitês formados com autonomia, debatendo cada bairro. Nós tivemos um programa feito. E eu quero... Cadê o Jorge? Está aí? Cadê o Jorge Borges? Jorge Borges já foi sequestrado para Itaucada. mais a nossa guia de turismo ideológico aqui. Mas o Jorge sentava e ele já se escondeu, porque ele deve aceitar que eu falasse dele. Mas o Jorge Borges, que trabalha no gabinete do Eliomar, foi uma figura fundamental na construção do programa. E eu quero pedir muitas palmas aqui para o Jorge, que foi uma pessoa fundamental. Esse programa... Esse programa foi feito por um conjunto enorme de militantes. Foram muitos os setores da sociedade que contribuíram. E muitas reuniões desde o ano passado. Mas foi o Jorge que conseguiu uma capacidade incrível sistematizar isso. E por que isso é importante? Porque nós fizemos um programa... Nós temos questão absoluta de apresentar um programa que eu acho, se não me engano, cada comitê recebeu um. Não foi isso? Cada comitê recebeu uma cópia do programa. Parece que ele é de casa, né? Mas é isso mesmo. Tem um programa porque tem uma disputa de cidade. Tem uma disputa de concepção de cidade. E que a gente tem que qualificar. A nossa posição será uma posição qualificada para esse espelho desses caras. Que estão comemorando, mas não vão ter tempo de comemorar. Porque a gente vai para as ruas dizer que esse aumento da passagem nós denunciamos antes. Porque falamos de querer arrepender a volta das portas. Porque os absurdos... Não foram poucas as vezes que falamos isso na campanha. O absurdo de tudo que está acontecendo hoje começa a dar resultado à nossa campanha. E eu falei para a Mariana, os companheiros Thiago e todos do Comitê do Recreio dizem que queria falar com vocês só que também é importante. Hoje eu recebi um e-mail do Chico Duarte. Mas não era para chamar para ler um show. Era para fazer uma denúncia de uma remoção. O companheiro está quase militando lá no Comitê do Recreio. Para fazer uma denúncia de uma remoção que um líder comunitário procurou por ele porque sabia que ia conseguir chegar na gente lá no Recreio para dizer que tem um deputado interferindo nisso e que um deputado já tinha ligado para a Light para conseguir desligar o relógio de todas as casas para ficarem sem luz e facilitar a expulsão dessas pessoas no terreno. E amanhã eles estão indo lá no gabinete às duas e meia. Seria bom que vocês, alguns de vocês, se não pudessem estar juntos para receber esses moradores lá no Recreio. Por que isso chega para a gente? Por que isso chega para a gente? Chega para a gente porque durante essa campanha a gente teve lábio. Chega para a gente porque durante a campanha nós falamos somos contra esse projeto de cidade que tem na remoção um instrumento de tratamento para a população pobre. Nós vamos estar junto a cada povo removido, lutando e fazendo a resistência. E isso começa a acontecer agora. Começa a acontecer agora. Amanhã. Amanhã eles estão lá no gabinete junto com a gente. E a gente vai para lá fazer essa resistência e já entramos em contato com a Defensoria Pública e vamos resistir. É isso que dá sentido para a gente. É esse o instrumento fundamental que faz com que a gente esteja aqui. Então quem quiser vir para o pessoal construir um pessoal eu acho ótimo, é muito importante. Eu também estou chamando para isso. E quem quiser ficar nos comitês debatendo o seu bairro, debatendo a cidade e de forma articulada esse é o grande desafio pedagógico que nós temos. Isso é absolutamente possível e necessário. Nós formamos muitos, muitos comitês. Foram dezenas de comitês. E eles agora precisam ser mantidos. O comitê da Pabulho, os comitês da Zona Oeste. Está lá a Zona Oeste presente. Não é qualquer coisa que é comitê na Zona Oeste. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que é comitê na Zona Oeste. Não é qualquer coisa. É fundamental o que é... E eu dou muito valor a isso. O Tobias, que é um grande amigo de longa data, sabe disso. Porque é onde a situação territorialmente complica. Não é uma brincadeira a militância ali dentro. Todo mundo sabe o peso que tem isso. E nesse sentido, esses comitês têm que ter a capacidade de dialogar com o número cada vez maior de pessoas. Dialogando com os setores desses movimentos, quem é organizado e quem não é organizado. Porque não serão poucas as vítimas de uma prefeitura que tem um viés absolutamente autoritário. Essa é uma cidade cara que vai ficar mais cara. É uma cidade que é boa para ser vendida, como o prefeito deu uma entrevista, não sei quem viu no TV Folha, o prefeito deu uma entrevista depois da eleição, dizendo como se vende uma cidade. Isso dito por ele. É assim que se vende uma cidade. Isso ele disse, ele explica como é que se vende uma cidade. Não sei quem aqui teve a oportunidade de ver, está lá, não sei qual é o título, depois vocês me digam, que a gente divulga, está no YouTube, numa entrevista com o TV Folha. E ele claramente, mostrando todo o seu auge arrogante, que ali não tinha mais marqueteiro, o marqueteiro já tinha sido descontratado, então ele escorrega e mostra quem ele era. Ali não tinha mais jeito. Nós não vamos deixar a cidade ser vendida. Nós não vamos deixar. E essa nossa capacidade de indignação tem que se transformar numa capacidade permanente de mobilização. E não é a eleição que faz a militância da gente. O que faz a militância da gente são os valores que nós carregamos ao longo da nossa história. E isso nunca dependeu de eleição para acontecer. Então não é na eleição que a gente vai se mobilizar. A gente vai se mobilizar e a gente está se mobilizando depois da eleição para dizer que cada um dos comitês tem que nesse mês marcar uma reunião. Esse mês de novembro, cada um dos comitês marcar uma reunião, pensar como é que amplia, quais são os principais debates da cidade, quais são as mobilizações possíveis e ter um calendário comum entre os comitês. E aí eu quero fazer dois convites, além de outros que vão aparecer. Além da luta do Maracanã, que aliás amanhã às três horas, eu também estou recebendo os professores, pais e alunos de uma escola, que eu não me recordo o nome, que fica do lado... Ah, com esse nome eu não vou lembrar mesmo. É, do lado do Maracanã, amanhã três horas, depois do pessoal lá no recreio, porque é uma escola que está na roda das demolições para o novo Maracanã. O Maracanã é aquele que entupiram de dívidas, não é isso, Jameira? Dívidas e mais dívidas para reformar o Maracanã e vão dar o Maracanã agora, para a iniciativa privada. Então é um escândalo, é um escândalo com o dinheiro público que está acontecendo ali. Além do Maracanã, além do Museu do Índio, além da questão da passagem, tem duas agendas que eu queria garantir a presença de vocês. Um deles é o dia 10 de dezembro. O dia 10 de dezembro é o dia mundial da luta por direitos humanos. O dia 10 de dezembro, se eu não me engano, cai numa segunda-feira, é isso? Cai numa segunda-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, eu presido a Comissão de Direitos Humanos, pelo menos esse ano, não sei quando que vem, mas enfim, porque a gente quando incomoda, passa também a ter os resultados desse incômodo, mas se tirarem da gente a Comissão de Direitos Humanos, a gente também vai às ruas denunciar, mas vão arrumar mais um problema. Mas dia 10 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa, às 19 horas, mesmo horário da plenária, a gente vai estar apresentando o relatório da comissão e fazendo um grande debate sobre direitos humanos com várias vítimas de violações de direitos humanos, como o Alexandre Anderson, os companheiros que lutam contra a CSA e tantas outras lutas do Rio de Janeiro, e nós vamos ter a presença do Frei Beto, falando sobre neoliberalismo e direitos humanos. Então, dia 10 de dezembro, dia mundial, voltando para os direitos humanos, a gente tem que estar junto na Assembleia Legislativa, lotando, lotando o plenário da Assembleia Legislativa às sete da noite. Essa é uma agenda, que tem que ser uma agenda de todos os comitês de mobilização permanente de debates da cidade. E outro, eu queria propor para março, tendo o mínimo de bom senso, eu vou propor para em fevereiro, o ânimo é ótimo, mas o bom senso nunca é de março. Então, em março, dia 2 de março, era só para ver se vocês estavam atentos, dia 2 de março, nós queremos fazer uma grande reunião entre todos os comitês. Depois a gente pensa o local, não é isso, meu amigo? Depois a gente vê qual é o local. Mas dia 2 de março, já reserva a minha agenda do ano que vem, aquela agenda do MST que vocês compram sempre, já fazendo... Tem outra agenda concorrente? Mas eles podem comprar a agenda. Pode. É, pode comprar a agenda para ajudar a gente a pagar a dívida. Tem uma série de coisas que vocês podem fazer com dinheiro. Mas enfim, vocês vão receber, já receberam essa agenda militante. Mas essas duas datas eu queria reforçar porque foi um pedido feito. O dia 10 de dezembro e o dia 2 de março do ano que vem. São pontos de encontros fundamentais, além de outras agendas que a gente inevitavelmente vai se encontrar. Eu quero dizer para vocês que eu não tive tempo ainda de descansar, porque acabou a eleição e a gente me andou direto na Assembleia Legislativa num período de muito trabalho, de muita intensidade, muita resistência dentro da Assembleia Legislativa. O que nós vamos fazer em 2014, 2016, repetindo, nesse momento importa muito pouco para mim. O que me importa mais é a nossa capacidade que nós vamos ter que ter de grande mobilização permanente. Porque a cidade do Rio de Janeiro não esqueceu de que nós fizemos. E isso a cada dia que eu sonho às ruas é impressionante e vocês sabem disso. É muito bacana. No outro dia, eu estava indo para o cinema, aliás, foi assistir com o Zaga, que é um belo filme, fica aqui uma parte cultural, que é um belíssimo filme. E alguns garotos vão ter oito, nove anos, claro que eles não estavam indo ver o Zaga, mas oito, já está vendo alguma atividade paranormal, coisa desse tipo. Mas eles, garotos de nove, dez anos de idade, eles pararam, estava eu e Renato e eles vieram falar. Ih, é o freio, parece que essas coisas, né? É. E aí, e aí vem, assim, pede uma foto, mas se você conversa com o moleque, ele sabe o que que a gente fez, ele sabe o que que a gente está falando, ele identifica. Isso é muito carotada de nove, dez, onze anos de idade, e não estuda no Seat, não, né? Quer dizer, isso é muito bacana, porque tem toda uma identidade construída com uma quantidade enorme de gerações que nós plantamos juntos, que nós plantamos juntos. Então, a nossa responsabilidade é gigantesca. hoje, eu estou muito feliz porque esse auditório lotado desse jeito é sinal de que nós vencemos a eleição e que a primavera está só começando. Obrigado por tudo. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.